O quadro técnico e manejo de hoje está direto de uma área com meose, mas não é o amendoim junto com a cana. É cada vez mais comum no estado de São Paulo utilizar a soja juntamente com uma linha de cana-de-açúcar. É sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora com o técnico Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Ele é especialista da cooperativa Copercitrus. É cada vez mais comum esse sistema que a gente está vendo aqui, meose, soja com cana? Sim. A meose, soja com cana, em detrimento dos benefícios da soja, mercado e também a questão da resposta dela em devolver uma quantidade de nitrogênio que é benéfica à cana-de-açúcar. Só que existem alguns cuidados, por ser uma cultura diferente da cana, que são necessários. O primeiro deles, o senhor comentava há pouco, que é a questão desse adensamento, essas linhas aqui. Como tem que ser? Nós estamos diante de uma linha de cana-de-açúcar, que é a meose. Dentro desse intervalo, nós chamamos de taxa de desdobra. Nós precisamos utilizar o máximo possível desta área para que tenhamos o máximo de resposta de produção na área total. Marcos, existe alguma indicação de quantas linhas, espaço? Nós temos um mínimo que pode ser economicamente viável para a meose, neste caso, 1 para 8, até 1 para 21, para 24. Isso depende do fator de época de plantio dessa linha de meose, se ela seja de MPB ou de cana inteira, e a cultura intercalar que estará no meio. Por serem culturas diferentes, tem alguma diferença, algum cuidado em relação aos cuidados com o uso de herbicidas em relação à cana, junto com a soja? Nós temos que ter o cuidado com a utilização do herbicida, que está sendo para o manejo da soja, que não causa injúrias e fitoxicidade para a cultura de cana-de-açúcar. Então, o mesmo herbicida utilizado na cultura da soja, também utilizado para a cana-de-açúcar. Tem que tomar esse cuidado, porque senão pode perder a plantação. Nós podemos perder a plantação da cultura principal, que é a cana-de-açúcar, a linha da meose. É muito benéfico você conseguir multiplicar com esse sistema, a cana que você está plantando ali naquela linha. Sim, o primeiro benefício é a quantidade de muda que se utiliza por hectare. Nós utilizamos hoje uma média de 12 a 18, 20 tonalas de cana para se plantar um hectare de cana-de-açúcar. Com a vinda da meose, nós reduzimos essa quantidade praticamente zero no caso de MPB e no caso de cana-de-açúcar, nós passamos a utilizar 2 toneladas apenas na implantação da meose. Então, nós temos esse custo da muda, que é um fator direto de economia. Também, como outro fator de economia, é o valor agregado financeiro da cultura intercalar, que é a soja. E a diminuição do custo na implantação da lavoura com a questão mecanização, caminhão e carregadeira durante o plantio. Hoje, nós precisamos de um manejo de tecnologias que elas sejam alta sustentabilidade com a questão tanto ambiental e produtiva. Ela traz esse benefício da sustentabilidade referente à maior produtividade com menor custo e uma sustentabilidade para o setor. Muito obrigado, conversei com o Marcos, especialista do Copercitrus na área de cana e trouxe informações aí para a gente a respeito da meose com a cana e a soja. Até a próxima!